Silvana, tudo bom Silvana? Eu tenho 54 anos, no dia 26 do 7, fiquei o dia todo fazendo faxina, usando água sanitária, sem luvas e descalça. Ontem surgiu um processo irritativo nos pulsos, dedos e tornozelos com manchas vermelhas que coçam muito e o local está inchado. Boca, garganta secas e lábios secos, olhos ardendo, o que fazer? Você sabe de uma informação importante aqui, Silvana, que você poderia nos dar? É se você fez isso ao ar livre ou num local fechado, entendeu? Porque pode também ter as reações de contato fotoalérgicas, que são ativadas pela incidência dos raios solares. Existe essa possibilidade, mas tudo bem. É assim, o que me parece ser realmente uma reação de contato, não tem como fazer diagnóstico aqui, isso aqui não é para afirmar um diagnóstico para você, pelo amor de Deus. Muito importante deixar isso bem claro, isso é só um compartilhamento de informações, mas é comum pacientes que entram em contato com substâncias químicas e que tem essa disposição, essa predisposição de desenvolver hipersensibilidade, desenvolver a chamada reação de contato às substâncias químicas, entende? E muitas das vezes a reação de contato, às manifestações, elas são tardias, elas não são manifestações imediatas. Inclusive, uma forma da gente classificar se a manifestação é alérgica ou não, se ela é só irritativa ou se ela é alérgica, é justamente o tempo de início dos sintomas. Então, assim, se for uma manifestação irritativa, somente irritativa, não alérgica, ou seja, você tem uma indisposição com o produto, você tem uma reação colateral ao produto não alérgico, os sintomas costumam ser quase que imediatos ou pouco tempo após. Se forem alérgicos, aí não, você tem manifestações mais tardias, 72 horas ou 96 horas após. Você me falou que no dia 26 do 7, você fez isso, nós temos que dia hoje? Hoje é dia 28. Então, você começou a desenvolver os sintomas, né? Ontem surgiu, então foi no dia 27. A gente não dá para saber se é uma reação alérgica ou não alérgica. Pode ser que seja somente uma reação irritativa, entendeu? Certamente, o mais importante agora é você procurar o médico imediato, né? Até porque você me disse que está com a boca inchada, garganta seca, não sei se pode evoluir mal, se isso pode piorar mais ainda, pode fechar sua glote. Apesar que substâncias químicas é difícil acontecer, mas não é impossível. E de vez em quando a gente pega pacientes que ficam com quadros clínicos muito importantes, né? Uma coisa que tem causado muito problema ultimamente é essas tatuagens de rena. Quem trabalha, eu já peguei alguns pacientes em emergência com reações colaterais a tatuagem de rena e é uma coisa horrível, fica um troço inchado. E teve uma criança, uma adolescente, né? Que quase a gente teve que entubar a paciente. Mas assim, não quero te deixar nervosa, Silvana. Eu só peço que você busque logo o atendimento de emergência, porque é melhor a gente prevenir do que remediar, né? A gente ser redundante no cuidar da saúde é muito grande, tá? Então vai no atendimento de emergência, procura o médico de emergência, explica essa situação para ele. Estou pedindo para o Daniel aqui cortar logo o vídeo, já te mandar esse vídeo logo, entendeu? Para que você possa já iniciar um tratamento, pelo menos um tratamento de emergência para tirar você da crise e o especialista ele consiga ver isso com mais atenção, com mais cuidado, tá bom? Existe a telemedicina 21993742042, você pode entrar em contato também com um dos nossos médicos, mas você não vai ter um atendimento imediato, você vai mandar mensagem hoje, amanhã eles vão ligar. Pode ser que você precise do atendimento hoje, tá bom? Então a minha indicação é você procurar o mais imediatamente possível um atendimento de emergência para ver se não existe alguma gravidade no seu problema, tá bom? Obrigado Silvana, obrigado pela sua pergunta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho